Música Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui utilizando o Tasker Como fazer para que quando você estiver conectado na sua rede Wi-Fi Para que a sua tela de bloqueio se desbloqueie sozinho Mesmo que você utilize uma senha ou mesmo que você utilize o leitor de impressão digital Eu vou mostrar primeiro como fazer isso para o leitor de impressão digital Se você tem um Galaxy S5, se você tem um Galaxy Note 4 Ou algum tablet que faça leitura de impressão digital Ou até mesmo algum aparelho que tenha esse leitor de impressão digital em alguma outra parte Talvez deva funcionar No Galaxy Note 4 funciona Então vamos lá Para eu poder fazer este procedimento Eu preciso ter o aparelho com root Eu preciso ter o aparelho com o Secure Settings instalado E além disso, eu vou precisar No próximo profile que eu vou ensinar para vocês Preciso ter o Exposed Installer Então eu tenho que ter o Exposed Framework instalado E eu preciso ter o Secure Settings ativado aqui Se você não sabe o que é o Exposed Framework Passe o seu leitor de QR aqui no código QR que eu vou deixar disponível aqui neste vídeo E você vai ser levado direto para o vídeo onde eu falo sobre o Exposed Framework Então vamos voltar para o Tasker Vamos clicar aqui no Mais Vamos ir em State Porque ele vai ser baseado na nossa conexão Wi-Fi Vamos em Net Wi-Fi Connected Vamos clicar aqui na lupa E selecionar a nossa rede Wi-Fi Vamos voltar New Task Vou clicar aqui no sinalzinho de Check E vou clicar no Mais Aqui eu vou em Plugin Do Plugin eu vou para Secure Settings Vou clicar aqui nesse lápis E vou vir aqui em Custom Wrong Actions Aqui embaixo nós temos o Samsung Fingerprint Look Vamos clicar nele Vamos deixar Off E vamos salvar Aqui eu vou marcar o Continue Task After Error Vou voltar Voltar de novo E agora eu vou criar a rotina de saída Essa aqui é a rotina de entrada Ou seja, enquanto eu estiver na minha rede Wi-Fi É para a tela de bloqueio ficar destravada Então vamos adicionar um Task de saída Vou clicar no Mais Vou marcar aqui Vou no Mais novamente Plugin Secure Settings Iconezinho do lápis Custom Wrong Action Samsung Fingerprint Look On Vou salvar Vou marcar o Continue Task After Error Vou voltar Voltar de novo E vou sair do Tasker Para que a rotina fique ativa Vamos ver se deu certo Vou desligar a tela Vou ligar de novo Vou ligar de novo Leitor de impressão digital Está desativado Vamos desligar o Wi-Fi Vamos desligar a tela Vamos ligar de novo E ele está pedindo para eu passar a minha digital ali Vamos ligar de novo o Wi-Fi Esperem dar o aviso Vamos desligar a tela Vamos desligar a tela E vamos ligar a tela de novo Tela desbloqueada Vamos ver agora um perfil que vai te permitir desbloquear a tela Quando ela está bloqueada por meio de senhas Vamos clicar aqui em mais No caso aqui novamente eu estou utilizando como parâmetro a minha rede Wi-Fi Então vamos em Net Wi-Fi Connected Lupa Localizar nossa rede Wi-Fi Voltar New Task Clico aqui nesse sinalzinho Vou no mais Plugin Secure Settings Vou editar aqui Em Dev Admin Action Password Pin Disable Vamos salvar Continue Task After Error Voltar Voltar de novo Agora vamos criar O Task de saída O Task Aqui Mais Plugin Secure Settings Vou meditar ele aqui Dev Admin Action Password Pin E aí vamos Enable Uma vez que você clica em Enable Você tem que colocar o seu password aqui Então ABC 1, 2, 3 A, B, C 1, 2, 3 Certo? Vamos salvar Vamos clicar aqui em Continue Task After Error Vamos voltar Vamos sair do Tasker e vamos ver se está funcionando Vamos ver se funciona Vou desligar a tela Uma vez conectado na minha rede Wi-Fi Ele não vai pedir a senha Se eu desligar aqui Ele pede a senha Desligar a tela Ligar de novo Só para ver ABC 1, 2, 3 Vamos novamente ver Desliguei a tela A, B, C 1, 2, 3 Vamos ligar o Wi-Fi de novo Espera ele dar um aviso aqui Tempo suficiente para ele identificar que o Wi-Fi está ligado Vamos desligar a tela E vamos ligar de novo Ele já não pede mais a senha Vamos ver com relação ao padrão Os padrões que nós criamos Então vamos criar aqui o padrão de bloqueio Tela de bloqueio Vamos colocar aqui em padrão Continuar Continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que é para não ter risco de esquecer a senha Vamos aqui no Tasker Vamos excluir isso daqui que nós já criamos Não precisamos mais dele Vamos em State Net Wi-Fi Connected Vamos localizar a nossa rede Wi-Fi Voltar New Task Vamos selecionar aqui Mais Plugin Secure Settings Vamos aqui no Editar E daí Nós vamos vir aqui Em Exposed Framework Action E X Pattern Lock Vamos deixar ele em Off Salvar Continue Task After Error Vamos voltar Voltar de novo E vamos criar a nossa rotina de saída Vamos no Mais novamente Plugin Secure Settings Vamos aqui no Lápis Exposed Framework Action X Pattern Look E vamos deixar em On Desta vez Vamos salvar Voltar Voltar Sair do Tasker Vamos desligar a tela Não está pedindo padrão Vamos desligar o Wi-Fi Desligar a tela E daí ele pede o padrão Vamos ligar o Wi-Fi de novo Vamos desligar a tela E daí ele não perde mais o padrão Certo? Então desta forma Você consegue Deixar Pré-programado Aqui no Tasker De forma automática Que quando você estiver No Wi-Fi da sua casa Ou em alguma rede Seja lá qual for Pode ser até por Bluetooth Pode ser quando você está conectado O seu fone Bluetooth Ele não vai bloquear a tela A tela fica desbloqueada Certo? Então nós temos aqui Como fazer isso Bom pessoal Como havia comentado No vídeo anterior Eu vou fazer a resposta Das perguntas feitas Neste vídeo aqui A primeira pergunta Vem do Wendel Ele diz assim Ótimo vídeo Marcel Está aí uma boa série Para o canal Será que é possível Criar um perfil Para ativar a tela Do smartphone Por Double Tap? Seria uma boa Wendel Obrigado pelo seu comentário Infelizmente não é possível Isso é uma implementação De kernel O Double Tap Para ativar a tela Ele depende de Algumas características De kernel Que infelizmente A Samsung não implementa Nos seus aparelhos Um dos motivos É que isso aumenta Um pouquinho O consumo de bateria Mas eu utilizando kernels Customizados No Galaxy Note No Galaxy Note 2 No Galaxy Note 3 Eu conseguia ter Esta função liberada É a mesma que existe No Z2 É a mesma que existe No LG G3 E eu acho que no LG G2 Também tinha esta função Infelizmente Sem esta customização De kernel Não tem como nós termos O Double Tap Para ativar a tela É o que nós chamamos TouchWake Nós já falamos sobre Estas características Em alguns vídeos Se der uma procurada Aqui no canal Por TouchWake Você vai encontrar Algumas demonstrações Sobre esta função de kernel Obrigado pelo seu comentário E pela sua pergunta A próxima pergunta Veio do Andrews Acho que é assim Que se pronuncia o nome dele Dá para ligar a tela Quando abrir o Flip Cover Usando o Tasker Andrews até dá Só que existe um bug Relacionado a esta função Aqui no Tasker Eu fiz o teste No meu Galaxy Note 4 Ele funciona Mais ou menos bem Até a hora em que ele dá uma engasgada E daí a tela não ativa De jeito nenhum A não ser que eu aperte Um botão físico Aqui no Galaxy Tab 2 Que eu tenho em mãos Eu consigo fazer esta função Neste caso aqui Eu não utilizo o Tasker Eu utilizo este aplicativo aqui Ele chama Auto Screen On Off Smart Cover Esse aqui Que é este aqui Que tem este desenhinho Eu vou colocar aqui O código QR Para você baixar Se for o caso Ele serve tanto para tablets Quanto para smartphones Eu testei no Galaxy Note 4 Também funcionou bem direitinho Obrigado pelo seu comentário A próxima pergunta É a primeira pergunta Que eu recebi aqui no Ask Ela diz assim Ou ele Não sei Prefiro pensar que é ela Marcel Como adiciono um perfil Já pronto no Tasker Baixei um na comunidade Em prf.xml Para quem não sabe Este é o formato do arquivo De profiles É o prf.edprofiles Mas não encontrei tutorial De como adicioná-lo ao Tasker Então vamos ver Como é que se faz isso aqui Bom pessoal Então vamos Antes de mostrar Como é que nós fazemos A instalação de um profile Vamos ver aqui rapidinho Como é que nós exportamos um profile Eu vou pegar este aqui Que é para abrir a playlist Do BeyondPod Ao conectar o meu fone bluetooth Eu vou clicar em cima dele Manter o dedo posicionado Até que apareçam Essas opções aqui em cima Para vocês conseguirem fazer A exportação de um profile Vocês precisam colocar um nome nele Então é preciso Nomear cada um deles E não deixar como o sistema cria Quando vocês os criam aqui Então vamos clicar aqui No Three Dot Menu Vamos em Export E daí nós temos Essas opções aqui Eu prefiro utilizar Esta última aqui XML to SD Pronto Foi exportado Você vai ter baixado ele De algum lugar Provavelmente E este arquivo Deve estar aqui Na tua pasta download Você vai pegar este arquivo Vai copiá-lo E vai vir aqui Para a pasta Tasker Profiles E vai colocar este arquivo Ali Eu vou renomear este aqui Porque eu já tenho Um profile com este nome ali Então vamos colocar Até BeyondPod Renomear Pronto Nós vamos abrir o Tasker E daí Aqui entra um outro Macete Ele não é muito intuitivo Como eu disse para vocês No primeiro vídeo Então você vai clicar aqui Em Profiles Tem o Import Tem o Set Sort Se você clicar aqui Também tem o Import Mas vejam só Quando eu clico no Import Não aparece nada Se eu vir em Profiles Import Olha lá o arquivo Ele aparece Clico nele Pronto Está importado O que eu havia Baixado de outro lugar Está aqui Na última opção Entre os Profiles Que eu tenho no meu Tasker É assim que nós fazemos então A importação de Profiles Compartilhados por outros usuários Bom pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deem um like aqui Compartilhe este vídeo Não custa nada para você E me ajuda muito Bom Espero que eu tenha conseguido Esclarecer algumas dúvidas De vocês E tenha conseguido Compartilhar Alguns Profiles Que podem ou não ser útil Peço de novo Que por favor Não coloquem perguntas Aqui na seção De comentários do vídeo Enviem as perguntas Ou por e-mail O e-mail está ali Na descrição do vídeo Ou preferencialmente Me enviem a sua pergunta Aqui pelo meu perfil Do AskFM Que no próximo vídeo Eu vou fazer a resposta Das dúvidas Que vocês tiverem Mais uma vez Muito obrigado Por assistirem o vídeo Até o próximo